O vereador José Maria, essa data é importante para uma conjuntura e um alinhamento futuro político para o município. No que Epitassolândia hoje pode ser uma data mais do que importante? Qual é a sua opinião com essa conversa com as lideranças do Partido dos Trabalhadores hoje? Boa tarde, amigos do site de Frente com a Notícia. É um prazer mais uma vez estar aqui. E dizer que em relação à reunião que a conversa será daqui a pouco, para nós é uma alegria muito grande. Saber que as coisas estão se arrumando, estão se definindo e sabemos o tamanho do PT aqui no município de Epitassolândia. E hoje não é o PT, não é o PP, não é o PSDB e não é o PDT. Hoje são quatro partidos se alinhando aqui pelo bem comum, que é o município de Epitassolândia. A nossa cidade está largada, está entregue às traças e tem que ter esse alinhamento, tem que ter esse entendimento da aliança para nós retomarmos do rumo do nosso município. Então, fico feliz aqui, quero aqui destacar, quero parabenizar a executiva do PT do município aqui. Espero que depois sentasse para responder a essa parceria. E dizer que, já falei, hoje não é o PT, não é o PP, não é o PBT, nem o PSDB. Hoje é um ajuntamento de um grupo para retomar o rumo do nosso município. Na verdade, não deixa de não ter um gesto de humildade e necessidade, já que esses partidos têm as suas lideranças e eles, de qualquer maneira, eles contribuirão muito para um processo positivo, né? Com certeza, cada partido aqui que está compondo essa frente tem o seu legado aqui, tem a sua história e vai ter a sua contribuição nesse projeto. Então, nós ficamos felizes de saber que as lideranças e as executivas do município aqui têm o mesmo sentimento que nós temos, que temos que tomar do rumo do nosso município. E, se Deus quiser, as coisas vão nos encaminhar e, com certeza, vamos ter êxito nesse projeto que se iniciou aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.